Olá, João. Primeiro, quero dizer que estamos muito contentes que estés a voltar a trabalhar connosco. E realmente, se calhar, era interessante voltar ao sítio onde tu estavas quando fizeste a grande entrevista que fizeste connosco, há cerca de 8 ou 9 anos. Nessa altura, a tua grande preocupação era trabalhar à volta da paisagem, não haver, de alguma maneira, nunca corpos, com tudo o que isso traz a uma imagem, e também na ideia de que as imagens podem se inventar um bocado contrariando uma corrente que já está estabelecida na arte há muito tempo, que a ideia de que as imagens, os artistas mais do que não fazem, do que apropriarem-se de imagens e transformarem-nas. Tu ainda és do que acredita que as imagens podem vir, não sei bem de onde, mas queria que falasse um bocado sobre o que é que mudou, o que é que mudou na maneira de ver-se as coisas nos últimos 8 anos e o que é que se mantém igual. Bem, quanto a mim, a imagem pode ser um processo de invenção que parta de muitos sítios, pode ser da imaginação do artista, pode ser de outras, pode ser uma mistura, pode-se usar desenhos, dos desenhos que se fez previamente, pode-se vir de uma... Mas o que me interessa mais é o que se passa na construção do próprio quadro. Não é uma estilização de uma imagem prévia, que eu vou mais ou menos relacionar-me com ela, mas é os elementos próprios que vão surgindo no próprio quadro que vão determinando quais são os outros elementos. E talvez seja essa a passagem do desenvolvimento que tu referiste entre a última entrevista que nós fizemos e esta. Enquanto eu tinha, antigamente, essa preocupação da construção da imagem de paisagem, como era o espaço, como era a cor, como é que se relacionava as coisas, como era eventualmente uma atmosfera cromática, uma atmosfera estética que pudesse resultar no quadro, eu talvez tenha avançado um bocadinho mais para esse jogo dos elementos. Ou seja, o que é que existe no quadro? Quais são os entes que existem no quadro? É mais uma questão de ontologia do que uma questão estética. Ou seja, o que é que existe? Porquê é que são estes que existem e não outros? O que é que o quadro, ao determinar-se, usando determinados elementos e determinada relação, faz por si próprio que outros não possam existir. Lá está, se não transforma tudo. Qual é o significado de existirem esses elementos? E como é que isso se faz? Faz-se um bocado tendo muita atenção a como é que os diversos elementos, ou diversos conjuntos de elementos que constituem o quadro surgem. Ou seja, como é que fazem fronteira com os outros? Como é que se limitam? Qual é o bordo deles? Se é rígido, se é fluido, se joga em termos de afirmação no plano de uma determinada maneira e noutra. Isso é um tema da pintura em geral. É um tema que tem a ver com como é que as coisas vivem lá dentro. É um tema estético também, mas é um tema fundamentalmente de determinar o que é que é importante. qual é as relações que são importantes, como é que elas se fazem, de forma a que os nossos olhos consigam distinguir determinadas coisas, relacionar mais umas com outras e menos outras com outras, como é que tudo isso abre e fecha num jogo contínuo disso. Essa fronteira das formas, se é assim, qual é o tema que agora te preocupa mais é precisamente essa fronteira das formas, qual é o caráter delas, como é que ela relaciona com as outras todas as fronteiras das formas que existem no quadro, como é que a cor contribui para isso, como é que o traço contribui para isso, como é que a linha contribui para isso, tudo isso. Portanto, é esse tipo de evolução dentro do mesmo campo, no fundo, mas com uma preocupação agora muito mais virada para este aspecto que eu estou a dizer, para este aspecto elementar, para este aspecto ontológico da pintura, dizemos assim. Não tanto a imagem, mas como ela se forma, como é que ela se faz, anda a ver. Então, tens uma pintura atrás de ti, talvez seja mais fácil, e para qualquer coisa de concreto, que estas formas, algumas delas, eu reconheço, são reconhecíveis, aparecem em vários quadros teus. Qual é que foi a decisão, quais é que foram as decisões que tu foste tomando, conforme foste fazendo deste quadro? Em cada ponto, há decisões diferentes, não é? Como é que é o fundo deste tipo de árvore que está aqui, como é que ela se relaciona com este fundo que está aqui, o que é que está por trás, quais são as camadas que estão por cima, como é que elas vibram, como é que elas se relacionam com as outras, como é que este fundo é relativamente diferente daquele, como aquelas coisas todas aparecem. Ou seja, todo um jogo que vais fazendo, as decisões vão sendo tomadas, até um ponto em que a coisa parece que está determinada. Pronto, mas tu estás a falar sobre quais são as perguntas, ou seja, quais são as hipóteses que tu tens. Sim. E depois tu decides com base em ti. Epá, essa é sempre a tal pergunta. A tal pergunta. É a parte mística. A ideia de parte, como é que se decide se a coisa está feita ou não está feita, decido com base no que vai surgindo, no base que a minha imaginação vai pensando, naquilo que eu penso, e este penso é uma palavra muito esquisita, que o quadro está a exigir, não sei, mas é assim já um campo um bocado para o misterioso que não se sabe. Como é que tu achas que a tua parte ideológica intervém nesse processo? Intervém neste sentido, só que eu estava a dizer a minha preocupação... Porque isso é evidente que acaba por interferir sempre, porque não... O que se pensa da pintura, ou de mim como pintura, ou de mim como fazendo pintura, intervém necessariamente na maneira como estou a fazer o quadro. Não me vou contrariar, não vou ser um produtor de imagens, digamos assim, para servir um tema qualquer que eu quero fazer. Isso é absolutamente legítimo, mas não é assim que eu faço. Portanto, a maneira como penso, o que eu penso que é a pintura, ou que para mim é a pintura que eu gosto de fazer, intervém necessariamente... Pode ser uma ideologia, não sei, pensar isso pode ser uma coisa que vem da ideia, sim, vem da ideia, uma coisa mental, de facto. Ou seja, como é que eu acho que os elementos da pintura são, o que é que os constitui, como é que eles funcionam uns com os outros, como é que tudo o resto funciona nisso. Isso é uma coisa que não tenho a ideia completamente certa, mas vai-se criando. E vai-se criando ao longo da obra toda, não se vai criando ao longo de um quadro só. Não, não, mas isso eu percebo, mas eu aqui estava mesmo a falar. Sim. O João Queiroz, enquanto, e antes desta palavra, enquanto pessoa política, que tem posições sobre o mundo, mesmo socialmente, o que é que isso interfere depois, pá, na maneira como tu pintas? Porque há de interferir de uma maneira ou de outra. Ah, para já, muita da indeterminação que se mantém até no quadro feito, tem a ver com essa indeterminação que eu penso que existem nas coisas em redor, que as coisas não estão completamente definidas, não há ideologia nenhuma que a gente tenha anteriormente disposta a definir o mundo como ela é, como estava isto, e tudo isso, com certeza, está lá presente. É uma coisa, não é muito autoritativa, portanto, mesmo que tenha ideias sobre essa coisa, não as vou impor mesmo ao quadro. É um bocado mais livre, digamos assim. Mais livre que as minhas próprias ideias. Tento que sejam isso. Vamos voltar aqui a uma questão que aparece na entrevista de há oito ou nove anos, que é a questão do corpo. Certo. Nunca, o corpo volta a nunca aparecer. Como imagem, como elemento, por enquanto não tem aparecido, acho que não, às vezes aparecem uns elementos que são humanamente feitos, pode aparecer uma casita, pode aparecer uma palhinha, pode aparecer uma coisinha qualquer, uma cerca, qualquer coisa, mas o corpo humano desvia-me a atenção no quadro para outros elementos e cria outro ambiente completamente, outra interpretação, que eu não me interessa neste momento estar a explorar. Me interessa mais àquele espaço em frente, em que nós, o nosso pintor e o espetador, nesse caso, é que é o corpo principal. Lá está, não está a haver outro. Está-se a haver um caminho seu. Pronto, e para acabar, vamos falar de uma coisa que eu não vejo a entrevista há algum tempo, mas eu lembro de uma parte que tinha a ver com o gesto, não é? E com os teus quatro serem mais expressionistas ou menos expressionistas. E eu até essa altura, vou buscar mesmo, eu estou ao lado de um livro e digo, epá, mas olha lá, isto aqui vê-se gesto, vê-se muito gesto, não é? Queria que falasses como é que vês hoje em dia a pergunta que eu fiz há oito anos atrás, que é, se o gesto está presente, se o gesto vem, epá, o gesto, o gesto psicológico, Eu penso sempre no gesto como uma paleta de gestos. Isso é consistência. É, uma paleta de gestos, são grandes, são pequenos, e eles estão submetidos, de alguma maneira, àquilo que eu disse, o que é que eu quero que a forma seja, como é que eu quero que ela aparece no mundo, não é? Como é que ela se faz entre, eu posso fazer uma diferença entre formas de maneira como, do gesto que a preenche. Está-se a ver? Tudo isso é um jogo, e eu tento ter uma paleta de gestos, tento ter um repertório de gestos, se queres ser assim, que eu posso utilizar de uma maneira, e eu posso utilizar de uma maneira, nem sempre é consciente, como eu, às vezes não há um cálculo, estás a dizer, este gesto agora tem 4 centímetros, este tem 25, mas de alguma maneira, há uma indicação que vai fazendo essa modificação, e vai, porque um gesto também tem muita, na pintura tem muita importância para a definição da forma, mas também tem importância para não a definir, tem importância para a tornar ambígua, tem importância, faz-se isso tudo, não é? Que se nós vemos, há quadros, se o Bérrim, sei lá, um Tiziano, se nós formos ver os gestos que são feitos a pincelada, não são aceitantos, aquilo é mais a dedo, é o que lhe interessa para aquele momento, para dar aquela característica, aquela coisa que ele está a pintar, não é? Portanto, o gesto pode-se pôr de muita... Então, para tentar-te abrir um bocadinho isto, tu tentas sempre fugir, tu tentas sempre ter controle sobre o gesto, tu tentas sempre... Sim, sim, posso dizer que sim. Porque há muitos pintores que tentam-se libertar e ter uma dança com a própria terra, e acontece, e acontece com coisas muito interessantes como isso, mas não é, não tem nada a ver, quando os gestos são mais expressivos, correspondem, estão submetidos um pouco àquilo que eu quer que a forma seja, e que eu quero que a primeira aparece a olhar e não como... O principal não é a expressão do meu corpo a fazer aquilo, e é que quero que seja aquilo que seja. E às vezes, quando isto acontece, tu contrarias, tu vai dizer, é pá, João, peraí, não acontece, não acontece, não fica assim, quer fazer um pequenino, e depois chega um grande, sabe-se lá porquê, porque me deu uma... Se acontecer isto, talvez... Ou porque eu estou mais nervoso, ou porque eu estou mais nervoso, tu tens isso relativamente para falar. Isso é mais ou menos o que eu vou fazer, se não... Se por acaso acontecer um acaso, em que não é tal e igual, mas aquilo resulta, e é aquilo que eu quero, posso continuar a fazer assim, mas posso repeti-lo, posso fazê-lo com as mesmas características, ou posso... Pode acontecer tudo isso. Claro. E para acabar, diz-me, quais é que são... Pá, como é que tu olhas para a pintura que estás a fazer hoje, o que é que tu achas... O que é que tu queres fazer? O que é que te faz, levantar-te de manhã, é pá, limpar os pincéis, ou não limpar, e começar a fazer mais... É pá, é sempre a mesma coisa. E mais passágio. Você já te respondeste a pergunta, é a expectativa sobre o que vem a ver. Olha, vamos lá ver agora, fazendo isto, o que é que vai acontecer. Eu gosto muito do... Não sei qual é o quadro, não sei qual é a imagem, portanto vou fazendo, nestes princípios que eu vou de alguma maneira agregando e de alguma maneira apurando, se for isso, e é a expectativa do que vai acontecer que eu gosto de ver. Gosto de ver. Sabe aquela coisa de gesto, estás a ver, o gesto também muda muito durante... Como a técnica muda, se eu fizer gestos em cáustica, como estou a fazer agora, eles têm um limite técnico muito diferente do que tem um gesto ao óleo, um gesto ao varelo, ou com outra técnica qualquer. Mas essa expectativa, até por aí, como é que eu consigo como é que eu consigo fazer gestos e consigo fazer pinceladas diferentes conforme a temperatura que a cera tem, por exemplo. E não está dito, não está... Tem de fazer para ver. Tem de... É uma espécie de descoberta. Mas essa descoberta nem sempre foi pelos materiais. Às vezes é pensada... Exato, exato. Mas pode vir também pelos materiais. Vem de tudo. Os materiais podem-nos dar indicações, mas também tens de saber um bocado antes, que é para também controlar os materiais. Os materiais não te podem controlar, senão tens de controlar. Mas há uma fronteira entre surpresa, não surpresa. E neste momento, há materiais que tu queiras que tenhas na cabeça que quer experimentar? Eu mesmo sim. Eu pinto, sobretudo, a aguarela, em cáusticas e ovos. Às vezes mistura. Às vezes mistura. E o que é que tu queres pintar? Tu vais pintar e depois é o que acontecer ou tu tens ideias concretas? Tenho ideias que são muito formadas por um mapa de trabalho que há antigo. Ou seja, eu só sei o que é que fiz. Sei o que é que aconteceu aqui, aqui, mesmo ao longo dos anos. E se cria uma espécie de mapa onde eu posso estar a explorar. Posso estar a relacionar umas coisas com outras, não sei o que. Esse é o meu ponto de partida. Evidentemente, se tiver uma ideia qualquer, ouvir um acontecimento visual que me interesse e que depois possa me virar a ideia e fazer. Mas, no fundo, é a continuação de linhas que já estão. Umas em princípio, outras mais em profundidade, outras que ainda lá não estavam, mas podem vir a estar. Portanto, é uma espécie de constituição de um terreno cada vez mais denso. Portanto, o caminho não é para a frente, não é para o lado, é ali à volta. E onde é que tu estás? Em que sítio do mapa é que tu estás agora? Eu não sei. Não sei. O sítio do mapa é ver coisas... Não, eu percebo. Sim, eu percebo a tua pergunta. Ver coisas que antes... O que é que tu vais desenhar no mapa agora? Para onde é que quais são os caminhos tu já tens o mapa todo de onde é que tu estivés, na encáustica desta forma, no óleo daquela, no pequeno formato desta maneira... Vamos ver, diga-me. No formato... Vamos ver. Vamos ver, porque há muitos atos esvelhos. Há muitos passos esvelhos. Ah, não, mas isso era o que eu estava a pensar. Naturalmente, o que tu estás a pensar agora não vai ser. Vai. Mas estava a perguntar se estás a pensar em alguma coisa. Vamos ver pelas coisas que estou a fazer agora como é que a coisa está a ser mais ou menos. São elementos de várias coisas. A cor pode mudar um bocado, a noção da atmosfera, de luz pode mudar um bocado. São coisas que mudam subtilmente e depois, de repente, aparece uma relação qualquer que me interessa explorar e depois vai por aí. É um bocado de surpresa. E pá, olha, é aquela coisa, né? E pá, cá a gente ia para lá fazer. E pronto. Não é assim nenhum. Agora, para terminar com uma pergunta super estúpida, que é, pá, quem é que são os pintores em quem tu hoje em dia ainda pensas e vais ver? É mesmo. São os mesmos. Velázquez, Rubens. Eu uso muitos modernos, como é o... Estou a brincar. Mas, às vezes, sei lá, gosto muito, gosto muito daqueles, sei lá, gosto muito, sei lá, do voyard. Talvez seja o meu preferido dos modernos. E... E os contemporâneos? Gosto de todos. Isso é porque eles estão unidos e não esquece de teatro. Gosto de teatro. Não, às vezes gosto de coisas muito boas. Está bem, está bem, está bem. Então ficamos por aqui. Foi cá. Por acaso, estive agora em Nova Iorque e vi várias exposições da narrantaria agora, várias exposições, muitas de pintura. O meu primeiro... O meu primeiro... Minha primeira abordagem é bem, que coisa louvorosa. Mas pronto. Mas depois fui lá vendo e aquilo... Havia coisas que eram engraçadas, precisamente nestas relações que eu estava preocupado. Não estavam aparentes, mas estavam lá. Aquela gente sabia... Aquela gente sabia... Sim, sim. Como é que eles... Assim, a primeira coisa ao princípio parece uma bonecada sem sentido nenhum. Mas depois não é bem. Não são maus. É pá, todos os anos... Estás a ver como é que um contemporâneo, mesmo contemporâneo, mesmo tenha nascido em 1985, vi por exposições ótimas que nascido em 1985. Vai-se aprendendo, compadre, tem de ser. Está bem. Agora é que vamos acabar mesmo. Está bom. 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 O que é isso?